O melhor aplicativo para ver quem te segue e quem te parou de seguir no Instagram está de volta, está totalmente atualizado. Ele recebeu uma atualização essa semana e está disponível novamente para todo mundo. E como muitos dos meus seguidores sabem, eu uso há muito tempo e estou recomendando para vocês porque se é isso que vocês querem saber, é 100% seguro, ele é totalmente testado, comprovado. Então vocês podem usar tranquilamente que não dá ban, não dá bloqueio, não dá nada. Eu uso há muito tempo, galera, totalmente recomendado. Quem não sabe, é considerado o número do Brasil, o mais acessado, o mais utilizado aqui no Brasil por ser seguro, por as pessoas confiar nele e saber que dá resultado. E é totalmente de graça, galera, isso que é o melhor. Muitos estão interessados. Além de poder ver quem te segue e quem parou de seguir, você tem uma opção lá de parar de seguir essas pessoas que não te seguem de volta aí no seu Instagram. Você tem a opção de colocar 50 pessoas, aperta lá que ele vai estar removendo 50 pessoas rapidinho. Depois que ele mover, aperta lá novamente, mais 50 que ele vai estar removendo essas pessoas. Então, quando chegar o limite que é autorizado ali pelo Instagram, ele vai te avisar para você voltar mais tarde. Por isso que é um dos melhores aplicativos. Ele te ajuda a tirar os seguidores que não te seguem. Além de estar te ajudando, ele te orienta passo a passo de como você vai estar fazendo e de quantas pessoas você pode estar tirando aí do seu Instagram, galera. Então, quem estiver gostando desse vídeo aí, dessa novidade, deixa o like aí para eu saber. Eu vou saber através do like que você está deixando, se você estiver gostando dessa novidade que eu estou passando para vocês. E claro, se inscreva no meu canal aí para não perder as novidades desse canal. E bora lá, que eu vou ensinar o passo a passo de como você vai usar esse aplicativo. Galera, o aplicativo que vocês vão estar entrando é esse aqui, galera. Vocês vão apertar nele e segue o passo a passo aí para vocês fazerem a configuração certa. Então, acompanhem comigo aí até o final desse vídeo aí, galera. Vão entrar aqui e aqui, ó. Primeira opção, entre com o Instagram. Pega o seu arroba, seu e-mail aí, o telefone, o acesso que vocês entram aí. Coloca seu endereço aqui e sua senha, galera. Vou colocar meu arroba aqui, né? Vou colocar aqui. Galera, como vocês podem ver, já coloquei o nome do meu Instagram e a senha, que é o arroba aí do meu Instagram. E agora eu vou entrar. Esse aqui é o meu principal, galera. André San Estevam, galera. Vou entrar aqui, ó. Vou esperar carregar. Apertei em entrar. Vocês vão estar logando aí no aplicativo. O meu vai pedir um código aqui porque é um código de segurança. Possivelmente vocês não vão ter. Mas caso o seu seja assim também, é só olhar nas suas mensagens aí do seu celular que ele vai estar mandando um código. O meu coloca isso aí porque é privacidade aí e questão de segurança. Eu coloquei isso aqui. Mas muitos celulares aí do Instagram não têm essa opção. Então vai entrar direto. Só vou colocar o código aqui e já vou voltar com vocês. Já coloquei meu código. Já entrei aqui no aplicativo. E o que vocês vão fazer, galera? Aqui tem a opção aqui, ó. Não siga de volta. As pessoas que me seguem de volta. Aqui, ó. Todas as pessoas aqui, ó. Elas me seguem. E aqui tem a opção das pessoas que não te seguem de volta. Aqui apareceu 481. Mas tem a opção aqui do lado para você sempre estar atualizando. E aqui, galera. Como vocês podem ver, vocês podem estar selecionando. Deixar de seguir 50 pessoas do topo. E aqui do lado, deixar de seguir 50 pessoas da parte inferior que ficam lá embaixo. São as últimas pessoas aí que vocês seguiram aí. Aqui, galera. Tem outra opção que ela é top também. São as pessoas que te seguia e parou de te seguir. Não sei o motivo, mas parou de te seguir. Não sei, às vezes por conta de algum conteúdo que você postou. Ou, às vezes, só te seguiu de volta para você seguir ela de volta. E entre asas. Vocês vão apertar aqui, ó. Defoliadores. São as pessoas que te seguia e parou de seguir. Pode ver aqui que tem 100 pessoas. Tem até bastante aqui pelo número de pessoas que eu tenho também. E aqui, galera. Tem a parte de atualizar. Vocês atualizam que vai aparecer mais. Como já está atualizado, é essas pessoas. Então, aqui tem umas pessoas que se eu quiser deixar de seguir. Não está me seguindo de volta. Vou apertando aqui, ó. Deixar de seguir. E por aí vai, galera. Mas a opção mesmo que todo mundo quer é essa aqui, ó. São as pessoas que não te seguem de volta. Vocês apertem e atualizar aqui, ó. Onde tem esse negocinho aqui. E vocês vão atualizar. Que eles vão olhar todos os seus seguidores. Olha lá. Tem 1.731. Desses 1.731, ele vai ver quem não está me seguindo de volta. Galera, essas 1.731 pessoas que eu falei são as pessoas que eu sigo. Então, ele as atualizou aqui. E dessas pessoas que eu sigo, 478 pessoas não estão me seguindo de volta. Então, eu vou parar de seguir ela. Como que vocês vão estar fazendo? Eu posso colocar aqui, ó. Deixar de seguir. 50. E vou apertando que ele vai tirando sozinho. Como vocês podem ver aqui na primeira linha. Está tirando sozinho. Então, ele vai tirar 50 pessoas. Depois que acabar, eu vou voltar no aplicativo. Tirar mais 50. Depois eu vou voltar e tirar mais 50. E depois ele vai mandar uma mensagem para você voltar mais tarde. Que é o permitido. Você não pode passar de 150. Então, você pode estar colocando 150. Depois mais tarde você volta. Tira mais 150. Depois mais tarde você volta mais 150. O aplicativo ele te ajuda. Como vocês viram aí, já parei de seguir 50 pessoas. E agora tem uma propaganda aqui que eu vou fechar. E vou apertar aqui, ó. Fechar. E vou apertar mais 50 pessoas aqui, ó. Para deixar de seguir mais 50 pessoas aqui. E por aí vai, galera. Agora eu vou passar o nome desse aplicativo. E aonde você vai estar baixando. Mas antes de eu passar, galera. Tem que deixar o like, né, galera. Vocês estão esquecendo de deixar o like aí. Cadê o like no vídeo? Um vídeo top desse aí. Com uma dica maravilhosa. E vocês não deixam o like. Poxa. Então, deixe o like aí. E se inscreva no canal aí. Que eu estou esperando vocês se inscreverem aí também. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, bora lá que eu vou ensinar vocês como que você vai estar baixando. Como é o nome desse aplicativo aí que vocês vão usar também. Galera, o nome do aplicativo é esse aqui, ó. Vocês vão entrar na Play Store. Vão digitar aí, ó. Seguidores e não seguidores. E vai achar por esse aplicativo aqui, galera. Essa opção aqui que eu estou clicando aqui, ó. Vocês vão entrar, abrir e vão instalar ele. É um ótimo aplicativo. Galera, para quem não achar aí na Play Store. Vou estar deixando o link salvo aí na descrição desse vídeo. Para facilitar para vocês. Então, é só apertar no link que vai direto para a Play Store. Da Play Store, vocês baixam e começam a usar. É super fácil para baixar e utilizá-lo. Eu vou mostrar como é seguro pelos comentários das pessoas nesse aplicativo. Quando você for baixar esse aplicativo, você pode estar olhando os comentários. Mas eu vou adiantar aqui para vocês, para vocês verem que é totalmente seguro, galera. Galera, olha a nota do aplicativo aí, galera. Olha, 4,7. Faltou apenas 3 números para 5. 4,7 para 5 praticamente não é nada. Então, a maioria aqui recomendou como bom. Você pode estar lendo os comentários aqui também, quando você for baixar, para vocês terem certeza mesmo. Porque eu uso há muito tempo. Por isso que eu estou trazendo aqui no canal. É o melhor aplicativo que eu uso. Os caras estão de parabéns aí por ter fazendo um aplicativo desse. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do aplicativo, comente aí. O que não pode é esquecer do comentário nesse vídeo aí, galera. Eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo aí. Deixe o like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, galera. Andressa Esteva, esse aí é o meu Instagram. Pode me chamar lá que eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas. Me chama lá, Andressa Esteva. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima com mais uma dica do Andressa Esteva.